Os dados mais recentes do Caged, relativo ao mês de novembro, que foram divulgados em dezembro, mostram que houve 1.709 admissões, gerando um saldo positivo de 224 vagas. Os dados de dezembro e de todo o ano de 2017 ainda não foram divulgados. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho falou da importância do setor industrial em todo o ano de 2017. Olha, nós temos uma preocupação muito grande, tanto eu como o prefeito Sérgio, entendendo a necessidade de dar uma resposta para a população do nosso município. Nós buscamos um trabalho muito incisivo, um trabalho com muita garra, com muita determinação, com muita coragem, no sentido que pudéssemos contribuir com a geração de emprego em nosso município. E o distrito industrial, sem dúvida alguma, é um dos fatores importantes desse processo. Na CEDET, o setor agrário também foi importante para a economia da cidade. Destaque para as feiras livres, CEAS e o trabalho com o pequeno produtor. Para Flávio, como o incentivo foi maciço, tudo conta na hora de analisar os empregos gerados. É algo muito importante, muito significativo, estamos falando de um investimento em torno de 160 milhões de reais aproximadamente. Então nós estamos com muita garra, com muita coragem, porque entendemos que nós precisamos contribuir e muito, não só para a geração de renda, de emprego do nosso município, mas também para melhorar a arrecadação do município de Postos de Caldas. Obrigado. Obrigado.